Bom dia, bom dia família Superação, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jonathan Gonçalves e já vou deixando aquele recadinho pra vocês se inscrevam no canal e venham conhecer o meu trabalho, beleza? conto com a ajuda de vocês também e pra vocês que é inscrito no canal, desde já eu agradeço a todas as colaborações aí, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de entrega de cestas básicas vou estar fazendo uma entrega pra um casal aqui que eu conheci pela rua eu vou contar pra você como que foi eu estive trabalhando numa rua e eu bati na casa de um casal, né? pra poder fazer a venda do saquinho de lixo porém, ele já me atendeu com muita educação e contou o caso deles, né? o rapaz, ele trabalha em fazendas porém, já tem mais ou menos um ano que ele não consegue nenhum tipo de trabalho ele tá totalmente desempregado e mora ele e a esposa dele eles tão passando por muita dificuldade muita mesmo pois eles quis ajudar eles quis comprar o saquinho mas, infelizmente, eles não tem condição nenhuma eles tão passando por muita dificuldade mesmo então, com isso eu tive a ideia de poder recadar os alimentos aí e fazer entrega pra esse casal aí pra levar pelo menos um pouco de alimento pra casa deles aí beleza? vocês vão conferir no vídeo aí espero que vocês gostem bastante, viu? e também eu quero deixar um recadinho aí pras pessoas que desacreditam um pouco do meu trabalho eu quero comentar com vocês aí, meus inscritos vocês que acreditam vocês que ajudam esse canal a funcionar, a crescer cada dia você que doa alimento para mim na rua sabe o que eu tive que ouvir de uma pessoa, galera? eu não vou divulgar o nome aqui, né? mas eu tive que ouvir ouvir um comentário que eu tinha que estar fazendo entrega de cesta básica porém eu não poderia estar filmando eu não poderia estar me aparecendo a pessoa acha que eu faço isso pra me aparecer olha, veja bem o recado que eu dou pra essa pessoa e pra pessoas que pensam desse jeito não, eu não faço isso para me aparecer simplesmente eu faço porque eu amo eu gosto de ajudar o próximo eu ajudo da forma que eu consigo e a forma que eu consigo é arrecadar alimento e doar pra pessoas que não tem e o principal motivo de eu fazer isso e mostrar pra vocês todos é o incentivo a mensagem que eu quero passar a todos vocês que assistem esse vídeo passar a mensagem que é possível você ajudar alguém basta você querer eu passo a mensagem eu quero mostrar eu quero ser exemplo que eu sendo uma pessoa simplesmente humilde uma pessoa bem humilde mesmo vocês me conhecem muita pessoa sabe como eu sou uma pessoa que vamos se falar assim mau trabalho eu tenho eu trabalho na rua vendendo um saquinho de lixo eu ainda penso em ajudar o próximo é um incentivo é um exemplo pra vocês que é dono de empresa pessoas que tem trabalho fixo um trabalho bom por que não ajudar o próximo tira um pouquinho e ajude o próximo ajude alguém doe alimento doe cesta básica vai fazer algo para o próximo você vai estar fazendo pra você mesmo você vai estar se sentindo muito bem quando você ajuda alguém você se sente sabe muito 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 bem mesmo é gratificante fazer isso pelos outros e o motivo de eu gravar e mostrar pra vocês é pra vocês acompanhar o trabalho e ter como exemplo enxergar que é possível ajudar alguém com simples doação de alimento tem situação galera que eu passo no mercado dono de mercado eu peço um quilo de alimento vocês acreditam que o povo nega? o povo não tem coragem de dar um alimento? quando dá e dá sabe com uma dó parece que vai acabar o mundo tem pessoas que falam ai não não posso dar um quilo de alimento porque ai eu não vendi quase nada ainda poxa tá explicado por que tua vida anda tão tão pra baixo? por que que você não tem êxito na sua empresa? não tem êxito no seu trabalho? você só pensa em si mesmo a pessoa só pensa nela mesmo eu acredito que quando a gente faz o bem automaticamente o bem volta pra nós mesmo então esse é o recadinho que eu quero deixar pra vocês aí vou estar mostrando pra vocês aí os alimentos que eu consegui na rua aí e a gente vai lá entregar pra esse casal que realmente tá passando por bastante dificuldade e fica aí o meu apelo pra todos que poderem a todas as pessoas que podem fazer algum tipo de doação doe doe sem olhar pra quem que você tá doando escolha uma pessoa e doe vai fazer cesta básica vai doar se você trabalha registrado você tem condição de doar um alimento uns 3, 4 quilos de alimento pra alguém ah, mas eu não tenho ninguém pra doar ah, espera aquela pessoa passar na porta sua e pedir dar o alimento do fundo do seu coração porque não vai fazer falta pra você ou melhor procura um pastor de igreja todas as igrejas tem campanha de doação de do alimento muitas igrejas tem o estoque baixo você chegando lá ah, pastor eu quero só doar esse alimento aqui pra vocês o pastor vai saber pra quem vai dar esse alimento vai fazer a diferença na casa de alguém beleza? olha só o tanto de alimento que eu consegui arrecadar aí gente olha aí galera o tanto de alimento que a gente conseguiu tá vendo? não é muita coisa né? mas já dá pra passar a sear aí pelo menos uns 15 dias né? conseguimos 2 quilos de açúcar um café dois pacotes de macarrão dois arroz dois feijão e várias massas de milho de cuscuz né? eu acho que dá pra passar pelo menos uma semana aí né? bom esse daqui foi os alimentos todos que a gente conseguiu tá vendo? e agora vamos lá entregar pra esse casal aí beleza? então confere no vídeo aí venha comigo galera cheguei aqui na casinha do rapaz do casal que eu prometi trazer a cesta porém eles não estão em casa não consegui achar eles aqui mas me aconteceu algo bem surpreendente aqui e eu talvez com certeza a gente pode falar talvez a gente tá se encontrando pelo destino de Deus não é? estou aqui com a Ana Carla e a dona Cláudia e a gente conversando aqui gente eles vieram do sem terra não é isso? do sem terra eles vieram pegar uma caminha aqui atrás que eles também ganharam de doação e a gente conversando aqui eles também passam por bastante dificuldade então talvez o destino não fosse eu trazer a cesta básica pro casal aqui e sim pra eles porque a gente conversando ela falou que também tem cinco filhos não é isso? eu tenho cinco cinco filhos e tá na situação difícil aí não é? não tem trabalho não é? não aí você vê como que as coisas gente no meio do caminho como que as coisas mudam quando foi preparado pra uma pessoa automaticamente Deus muda as coisas e ó vai preparado pra ela talvez ela que esteja precisando mais ainda então eu vou fazer assim eu vou pegar todos os alimentos que eu recadei vou doar pra eles aqui e futuramente vamos ver o que eu preparo pro casal aqui ó saibam que o trabalho é feito com muito carinho muito amor tá? a gente faz porque a gente ama ajudar o próximo eu agradeço a todos os colaboradores aí que conseguiram doar os alimentinhos e que vocês possam sentir no coração de ajudar o próximo entregar a cesta básica entregar alimento faça qualquer tipo de doação tá bom? eu vou pegar a cesta básica e vou doar pra eles aqui então aí galera os alimentos já tá em mão aqui Deus abençoe vocês duas viu? conte com nós aí se vocês veem nós pela cidade pode chamar pra conversar e eu vou pegar o seu endereço o endereço de vocês e provavelmente semana que vem a gente vê se consegue se encontrar pra doar mais um pouquinho dar mais um pouquinho de ajuda aí e o recado fica aí pra todo mundo ajude o próximo ajudar o próximo é importante tchau tchau Deus abençoe tchau tchau amém bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e pra você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez do meu trabalho se inscreve no canal e venha conferir tem vários vídeos lá de entrega de cesta básica tenho certeza que vocês vão gostar e o principal motivo desse trabalho de entregar a cesta básica é mostrar pras pessoas que realmente é possível você ajudar o próximo você não precisa ter muito basta você querer e nascer o amor dentro do seu coração o amor de ajudar o próximo você vai ver como você vai se sentir melhor suas coisas vão andar vai começar a dar mais certo entende? bom espero que vocês gostem venha conhecer meu trabalho se inscreva lá beleza? bom galera o abraço hoje vai ser pra Vânia Benjamin decoração e arte tá aparecendo aqui do lado aqueles que quiserem saber sobre eventos festas festas de aniversário casamentos festas de 15 anos entre em contato com a Vânia Benjamin beleza? vai tá lá na descrição também e também tem o canal dela no youtube viu gente? um canal muito legal tem várias dicas lá tudo pra evento pra festa festa de aniversário Vânia Benjamin um abraço aí um beijo quero mandar também um abraço aí pra essa galerinha aqui que eu encontrei na rua a Emily Vitória o Pedro Vinícius e a Maria Eduarda galera essa galerinha aqui é inscrita no canal e tá dando uma força aí pra compartilhar o meu trabalho galerinha tamo junto viu? abraço pra vocês aí e pra vocês que querem que eu mande um abraço pra vocês deixa no comentário aí da onde que você tá assistindo esse vídeo de que cidade você mora que no próximo vídeo você pode ser o escolhido aí beleza? bom com tudo isso pessoal eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos beleza? tchau tchau